Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Policiais civis da Delegacia de Tapes cumprindo nesta manhã o mandado de prisão preventiva contra uma mulher na rua 13 de maio. Identificada pelas iniciais MDS, a mulher tem 33 anos e é acusada de estupro. Segundo informações, o crime teria ocorrido em 2009, quando o pai do padrasto e o padrasto da filha da suspeita teriam abusado sexualmente da menina com consentimento da mãe. Essa ocorrência policial é relativa a um fato que acontece em Piratini, um abuso sexual de uma criança que tem familiares aqui, que é de origem tapense, mas que residia lá em Piratini. A mãe vem para essa cidade fugindo do companheiro, que era uma pessoa que sabidamente abusava da sua filha há bastante tempo, e aqui ela nos revela esses fatos. Em apoio à Delegacia de Piratini, com o apoio do Conselho Tutelar Local de Tapes, nós fizemos toda a investigação para elucidar esse caso, e chegamos a comprovar o que era mais ou menos óbvio, que essa criança vinha sofrendo abuso sexual por parte do padrasto e do pai do padrasto. A investigação realizada pela Delegacia de Tapes, em apoio à Delegacia de Piratini, na região sul do estado, resultou no pedido de prisão preventiva da mulher. O juiz de Piratini determinou uma prisão preventiva, com base nos nossos depoimentos, nas nossas perícias, no que se colheu aqui. Quem solicita a prisão preventiva é o delegado de Piratini, que tem a atribuição dos casos que acontecem em Piratini. O juiz de Piratini decretou a prisão preventiva dessa mãe, e essa mãe, como estava aqui em Tapes, foi recolhida pela nossa Delegacia, em prisão preventiva, por uma participação, uma participação omissiva na conduta de estupro reiterado em crime continuado por familiares, pessoas próximas, dentro da casa. Os agentes encaminharam a suspeita para a Delegacia de Polícia, onde foi registrada a ocorrência. O que acontece é que a conduta omissiva dessa mãe, é uma conduta grave, assim foi entendida pelo Poder Judiciário de Piratini, essa conduta leva ela a uma culpabilidade, e ela é afastada preventivamente pelo juiz para que isso sirva de alerta e para que ela venha a cumprir pelo crime que ela auxiliou ou não interrompeu pela sua conduta omissiva. Ela teria que ter interferido. E aí, nesse sentido, a gente precisa registrar que as informações que a filha passava a respeito do abuso, as possibilidades que ela tinha de ver o abuso sexual ocorrendo dentro de casa são muito grandes e foram evidenciadas no inquérito. Então, isso sirva de exemplo para as mães que têm a noção, para a mãe, para o cuidador, para o amigo, para a pessoa que, de qualquer forma, pode interferir, não interferiu, ou que pôde perceber e não levou adiante essa intuição de que algo acontecia com a criança. Isso é muito sério, esse fato. E esse fato, inclusive, não é um fato criminoso. Tanto para o cuidador, aquela pessoa que tem o dever de responsabilidade, e esse dever de responsabilidade se estende em dado momento à professora, à médica, que toma contato com os fatos, à conselheira tutelar, que toma contato com os fatos. E no caso da mãe, tão grave é que gera uma prisão. Esses casos, assim, eles são seríssimos por vários motivos. Um deles é esse. A criança nem tem como saber que dia foi, não lembra. Aquilo acaba fazendo parte do contexto da família toda vez que a mãe sai, e aí a mãe sai e deixa a criança. A delegada Liliane Kram ressaltou ainda a importância da informação para que casos como esse sejam apurados pelas autoridades. Ela deve recorrer à polícia, ela deve recorrer ao conselho tutelar, ela deve se armar de métodos que aí um conselheiro tutelar pode, uma conselheira tutelar pode dizer, de um psicólogo, se ela não tem bastante certeza, se ela tem recursos financeiros, para investigar se essa informação é correta ou não. Essa informação é seríssima. A criança vai dar sinais. O professor, todas as pessoas envolvidas vão perceber a diferença de comportamento da criança. Essa situação é verificável pela polícia, sim, mas deve ser a última medida de ter que chegar na delegacia de polícia. Tem qualquer suspeito de alteração de comportamento, qualquer suspeito em relação ao companheiro, não pode deixar, não pode deixar assim. Não pode, depois vem um laudo, ah não, a criança é virgem, a criança tem oito anos de idade. Ela está sendo molestada de outras formas. O nome da suspeita presa não foi divulgada para preservar a identidade da jovem, que hoje tem 16 anos. a gente é um primeiro com o dia o treinador a gente é um primeiro a gente é um primeiro é um segundo passos